Está numa das cidades mais visitadas do mundo, conhecida pela famosa Table Mountain, por Robben Island, pelo Waterfront ou pelo não menos famoso Festival Internacional de Jazz. Ao longo deste programa vamos explorar a cidade e tentar perceber como é que se capitalizam os recursos culturais para gerar riqueza e atrair mais turistas. Para nos guiar nesta aventura temos o privilégio de ter connosco Moreira Xonguissa. Moreira, muito obrigada por esta oportunidade. Olá Cristiana, em Cape Town. É verdade, o Mosef está em Cape Town e temos o grande privilégio de estar com o Embaixador do Jazz, mas também com alguém que viveu 18 anos nesta cidade maravilhosa. É uma honra ser africano, primeiro, e sendo africano e respeitando todos os aspectos que caracterizam o continente africano, que são as diferentes dinâmicas que a natureza oferece. Olha para este cenário, estamos aqui no Signal Hill, que temos aqui à frente a Robben Island, mas aqui atrás tens Table Mountain, que é um dos símbolos, não é? Aquela mesa gira, não queres ir jantar lá em cima, vamos jantar lá em cima. Por que não? E temos o mais importante, que é esta vegetação linda, este verde puro, de vez em quando, destoado, mas sempre verde, e tens esta gente toda aqui parada a fazer o seu piquenique. Aliás, o New York Times, em 2014, considerou a cidade do Cabo como o melhor destino para visitar em todo o mundo. Não há nada de especial a acontecer aqui, é só respeitar todas as necessidades humanas. Se quiseres uma camisola, vai comprar, se quiseres jantar, vai comer, se quiseres neste momento estar aqui a ler o teu livro, olha, olha para isto, olha para isto. Então, estão lançados os dados, fique bem confortável e prepare-se porque a aventura vai começar. A aventura começa exatamente num dos pontos que atrai mais turistas em toda a África do Sul, o Waterfront. O número de visitantes que este espaço recebe anualmente equivale à população inteira de Moçambique. É verdade, são 24 milhões de pessoas que vêm a esta zona portuária todos os anos para passear, fazer compras, visitar museus, andar na roda gigante e a explorar outros pontos de interesse turístico na famosa cidade do Cabo, como o Robben Island, a ilha onde Nelson Mandela esteve encarcerado durante 18 anos. O Waterfront começou por ser um posto de abastecimento instalado pela Companhia Holandesa das Índias Orientais em 1652. O porto em si foi mandado construir em 1860 pelo príncipe Albert, filho da rainha Vitória de Inglaterra, o que deu origem ao nome de Victoria and Albert Waterfront. Mas foi só a partir de 1990 que começou a ser requalificado, gerando na altura muito ceticismo. Poucos acreditavam que aquele espaço de 123 hectares tivesse potencial turístico e nenhum banco aceitou financiar. Para viabilizar o projeto, foi necessária a participação da empresa pública de transportes, a South African Transport Services, que injetou 205 milhões de randes para o arranque do projeto. David Green, o industrialista escocês que assumiu recentemente a gestão deste recurso estratégico para a economia sul-africana, fala-nos desse período da pré-história do Waterfront. O porto alberga mais de 450 lojas, 80 restaurantes, além de diversos museus e galerias, representando um investimento total que ultrapassa os 3 mil milhões de randes. E em breve, terá mais uma atração. O Museu Zeitsmoka, um investimento que ultrapassa os 35 milhões de dólares e que será o maior museu de arte contemporânea de África, maior do que o Guggenheim de Nova Iorque. David Green conta-nos que o projeto já está em construção e deverá abrir ao público em 2017. O museu vai albergar a coleção de arte privada do empresário alemão Johann Zeits, antigo PCA, da reconhecida marca desportiva Puma, e ficará instalado num antigo silo de cereais, um edifício de 57 metros de altura, com uma área total de 9.500 metros quadrados, espalhados por nove andares. O silo começou com um edifício, que é o maior edifício de construção de arte do Sub-Saharan, na África, em um ponto. Tem uma alma incrível e carácter, e nós queríamos que o público gostassem de gostar da alma e da carácter. Então, nós comecemos com a ideia de um museu. O projeto de requalificação é da responsabilidade do arquiteto britânico Thomas Hederick, mais conhecido por ter desenhado o novo projeto dos famosos autocarros de Londres ou a futura sede da Google na capital do Reino Unido. Os promotores veem no projeto um investimento estratégico, de modo a garantir que este destino de eleição se reinvente permanentemente e continue a atrair milhares de turistas anualmente. O projeto de silo, que é um investimento de 500 milhão em torno de nossos companheiros, nos seus companheiros, nos seus companheiros são ótimos fósitos, porque esses projetos não têm retorno, diretamente retorno. Os companheiros compreendem que precisamos fazer boas coisas, e precisamos fazer coisas diferentes que serão a futura cartão para a água. Para assegurar o êxito do empreendimento, os responsáveis desenharam uma estratégia de parcerias que se estende já a Moçambique, e o representante é, nada mais nada menos, do que o próprio Moreira Chongiça. Nesta colaboração com o Zeiss Moca Museum, que é um museu que já os revios, ainda nem está pronto, os revios que está a ter, está no nível de mão, o Museum of the North, vai ser maior que o Guggenheim. Então, isto está aqui em África, em Cape Town, e eu parceiro deste museu com o Moçambique, o primeiro, já agora, porque eles vão fazer várias parcerias a nível da África, e para o Moçambique já temos esta relação. Para os Cape Townianos, esta forte aposta na cultura é não só um investimento, mas também um veículo para a afirmação do continente perante o resto do mundo. Jason Ormrod, filho do fundador da famosa loja Orms, uma das casas mais antigas de fotografia e impressão em Cape Town, chama a atenção para o número crescente de artistas africanos que têm ganho projeção a nível mundial. Eu acho que a África, e a África como um todo, é o lugar mais emocionante. Eu acho que a quantidade de artistas que temos visto durante os últimos anos, chegando e fazendo carreiras internacionais é incrível. E eu acho que lugares como o novo Zaitz Museum, que se abriu, e exibições como este, em Moçambique, eu acho que é a plataforma mais emocionante. Um desses artistas é o fotógrafo Zuleto Mthuetwa, o artista responsável pelas imagens incluídas nos álbuns de Moreira Xandissa, incluindo o segundo volume da coleção Moreira Project e o mais recente MP Reloaded. Nascido em Durban em 1960, Zuleto já a expôs nas melhores galerias da Europa e dos Estados Unidos, incluindo Roma, Madrid, Hamburgo, Paris, Los Angeles e o famoso MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. E também para ele, a arte e a cultura são um ativo estratégico, não só em termos económicos, mas também como plataforma de reafirmação da identidade africana. A América tem tomado o mundo com hip-hop. Então, isso é uma nova forma de colonização. Eles colonizam o mundo com hip-hop. Nós todos conhecemos Jay-Z, todos conhecemos Drake. Então, o que está impedindo nós, como africanos, nos concentramos no tipo de dança e música que podíamos oferecer ao mundo? O que nos impediu de fazer isso? Você sabe, muitas pessoas não sabem que Beyoncé, por exemplo, tem danças de Moçambique para ensinar a ela como dançar em uma de suas vídeos. Muitas pessoas na África não sabem isso. Então, se você olhar para Beyoncé, ela é uma ícona renouvela. Ela é uma ícona mundial. Mas se eles conseguem entender que ela traz energia de África, então nós olhamos a nós mesmos de diferente. Há um monte de talento que temos, um monte de talento de energia que temos na África. E devemos estar muito orgulhosos de quem somos. E não é só na dança que Moçambique dá cartas. A gastronomia é também um reflexo da identidade de um povo. No Waterfront, um dos pontos de passagem obrigatória para uma saborosa refeição tem em nome português e cozinha moçambicana. O restaurante Bahia atrai políticos e celebridades dos quatro cantos do mundo. E quem está no comando da cozinha é o moçambicano Patrício Comaio. Radicado na África do Sul há praticamente 20 anos, ele conta-nos que serve diariamente mais de 500 refeições. Não ando à procura de clientes. Clientes é que procuram por Bahia. Com orgulho indisfarçado, o chefe guia-nos numa viagem ao seu universo e ali encontramos um esquema de organização digno de um exército alemão. Para ele, o segredo do sucesso é muito simples. É a paixão que põe naquilo que faz. Patrício é um dos 20 mil moçambicanos a viver na zona de Cape Town. A comunidade dedica-se sobretudo à construção civil e ao comércio, havendo também alguns estudantes. Para o consumo moçambicano na cidade, o Waterfront e a cidade do Cabo, em geral, constituem um exemplo interessante de uma estratégia que encara os recursos culturais como um gancho para atrair turistas e gerar mais receita para os cofres públicos. Todos os sábados e domingos há uma arrumaria de pessoas que vão assistir concertos que são feitos aos sábados e domingos. fora do concertos há peças teatrais que são feitas ao ar livre sem nenhum custo para os visitantes, o que, de fato, é uma lição que nós podíamos tirar para o nosso país. Porque o turismo fica encarecido quando a pessoa tem que pagar. Mas a cidade do Cabo, penso que há um investimento que é feito pelo Conselho Municipal, e ganha porque o turista, quando vai à outra fronte, quer comer, tem que se hospedar, então, ganha-se dinheiro a partir daí. Aqui tem muitos programas, tanto, aqui faz-se muitos espetáculos, mas o programa que eu considero especial é o programa Jazz, que se faz em março, em que convidam artistas de diversas partes do mundo e, portanto, fazem, assim, um festival de Jazz. Portanto, eu acho que é muito especial e também poderia-se fazer, no nosso país, pode-se tentar fazer uma coisa similar. O Jazz é sem dúvida uma das principais referências de Cape Town, em grande parte devido ao Festival Internacional fundado há 15 anos e que desde então se tornou o maior evento de Jazz no continente africano e o quarto a nível mundial. Por ali passaram grandes nomes como Hugo Masekela, Yusun Dur, Miriam Makeba, Cesária Évora, Ravi Coltrane, Herbie Hancock, entre muitos outros, incluindo os moçambicanos Jimmy Droodl ou Moreira Chongiça. O festival recebe anualmente mais de 30 mil amantes do Jazz, oriundos de todo o mundo, gerando receitas para a cidade na ordem dos 500 milhões de randos, ou seja, cerca de 35 milhões de dólares. Estes números mostram que o Jazz não é apenas uma paixão ou uma atração turística. Acima de tudo, é uma indústria que movimenta milhões e milhões de dólares anualmente, gerando emprego e criando riqueza que reverte diretamente para o PIB sul-africano. Só mostra que a música é um negócio onde vale a pena investir, como nos garante o fundador dos estúdios Milestone, um selo de qualidade no panorama discográfico da África do Sul. Este estúdio, provavelmente, só o interior, não estou falando de construir a sala, mas só de fazer o som de sábio e construir os paredes e tudo isso. Você provavelmente está procurando R$5 milhões apenas para fazer isso. Você ainda tem que comprar o construção e construir. Então, isso adiciona. Então, se você pudesse criar mais investidores, como você os persuader de que é um negócio profissional, que eles possam retornos? Depois de um longo dia a explorar o Waterfront, somos brindados com um jantar no restaurante-boutique Carne S.A., do italiano Giorgio Nava, onde a especialidade é, naturalmente, Nhamma. A discussão sobre cultura e turismo continua a rolar e a noite termina no luxuoso Hotel Westin. Num ato de espontaneidade, Moreira troca o sopro pelas teclas e mergulha no piano de cauda, revelando que o seu talento para a música não se esgota no saxofone. E como num improviso próprio de uma jam session, cai-lhe nos braços um histórico do jazz de Cape Town, o grande Joe Shaffer's. Com 75 anos, o músico continua a cantar e vibrar ao som dos ritmos da cidade que o viu nascer. Joe Shaffer's nasceu no bairro de Athlon, na periferia de Cape Town e é para lá que arrumamos no dia seguinte para acompanhar os ensaios com os músicos que vão acompanhar Moreira na quinta edição do More Jazz Series em Maputo. Pelo caminho, ainda há tempo para passar na oficina a quem o músico confia, a manutenção do seu saxofone. Vítor de Freitas, dono da Musicraft, recorda os tempos em que conheceu Moreira por volta de 1997, muito antes de ser um artista mundialmente reconhecido. Bem, eu acho que é uma muito legal, muito legal, muito legal, que veio para o meu workshop e tinha os instrumentos e precisava de atenção que é o que nós fazemos para muitos saxofonistas. Então, eu vi a ver os saxofones e eles eram bastante tátidos e precisava de atenção e tendo e care. Então, nós desenvolvemos um relacionamento. então, eu consegui ouvir que Moreira estava estudando na UCT e, de lá, nós desenvolvemos uma relação onde Moreira iria cada vez para ter os instrumentos e que eu estou reparaído. Sim. Já em Athlon, dirigimos-nos para o estádio desportivo onde fica o Cape Music Institute, uma academia de música fundada por Camilo Lombard, um dos grandes pianistas de jazz de Cape Town, que tem acompanhado Moreira no projeto More Jazz Series. Fundado em 2011, o More Jazz já trouxe a Maputo grandes artistas internacionais como Nadji, Angelique Kijou, Yugo Masakela ou, mais recentemente, Jonathan Butler e Manu Dibango. Para além da paixão pela música, outro elemento que une Camilo e Moreira é a vontade de contribuir para o surgimento de uma nova geração de talentos. Para além da formação musical dos jovens, os artistas mostram uma nova forma de estar na música. É importante que nós deixemos um legado e que nós o desenvolvamos e os treinamos e os preparamos para a indústria e a Moreira Series está fazendo isso. Moreira é um projeto de lifestyle porque um músico não pode viver sem imagem, um músico não pode viver sem os outros parceiros comerciais e, mais importante, nós queremos contribuir para o nosso país no futuro, não só culturalmente, não tangivelmente, mas intangivelmente. Queremos contribuir para o PIB de Moçambique. Eu quero que daqui a 10 anos ou 15 anos digam que durante o fim de semana que aconteceu o Mojés vamos supor na 15ª edição movimentou-se tantos milhões de dólares que derivavam de transações bancárias a nível de cartões de créditos a lugar de carros hotéis restaurantes etc, etc, que é o que acontece com os grandes eventos, não vou dizer só festivais, não é? Isso tudo começou de forma, começou pequena, mas com consistência e com um certo sentido de patriotismo e qualitativo. É por isso que eu digo pedra a pedra construindo um novo dia. É que nós temos que aprender a construir. depois dos ensaios no estádio de Athlon e para terminar o nosso roteiro em beleza subimos a Signal Hill um mirador com uma vista magnífica sobre a baía que serviu de refúgio aos marinheiros que se aventuravam a tentar dobrar o Cabo das Turmentas mais tarde rebatizado de Cabo da Boa Esperança. Para as dezenas de turistas que ali se juntam ao final do dia há uma espécie de ritual que todos cumprem beber uma taça de champanhe para brindar ao pôr-do-sol. Afinal, cultura é tudo isto música, dança, arte, gastronomia, história, natureza, património e a cidade do Cabo é um dos melhores exemplos do valor econômico contido em cada um desses recursos. E assim termina a nossa aventura. Mas antes, Moreira ainda nos concede um último desejo. O que é que tu queres? Pôr-do-sol, Signal Hill, temos a vista, só falta aqui uma coisa. Tu és muito ambiciosa. Eu já sei... Só uma música. Está bem. Para Moçambique, sim. Tchau. 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 Tchau.